Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra você, espero que você esteja bem. Hoje eu vim trazer aqui a Betfair, que é uma casa de aposta bem conhecida já, você provavelmente já conhece, se não conhece pode ficar tranquilo que é uma das maiores aí que existe no mercado também. E eu sou o cara que procuro sempre me atualizar no que está acontecendo e tal, buscar novas alternativas. E aí eu caí aqui na Betfair, não pelo virtual, eu caí na Betfair pelas cotações normais, futebol real, mas aí eu falei, pô, vou explorar o futebol virtual. E aí o futebol virtual da Betfair, cara, ele é bem parecido com o futebol antigo da Bet365, então se você é mais antigo aí no virtual, você vai reconhecer aqui o formato do jogo. E no mercado de 2,5, eu estou operando aqui só na Betfair por um motivo muito simples, a cotação é muito maior. Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Esse aqui o jogo já começou, mas aqui é 2,62, aqui é 2,62, aqui é 2,25, aqui é 2,62. Vamos ver na outra liga aqui na Copa, aqui só tem duas ligas, tá? Então aqui está em 2, uma de muito baixa, aqui 2,87, 2,80, 2,25, 2,25. Então, no geral, numa média, é uma odd melhor de se trabalhar, porque ela é mais alta, então é mais fácil. E eu vou deixar duas estratégias para você, e as duas estratégias são bem simples, eu gosto muito de não precisar usar robô, não precisar usar site de análise, mas aqui na Betfair eu uso um site de análise, porque ele me dá todos os resultados, eu não preciso ficar anotando, escrevendo e tal, mas você não pode fazer isso, cara, só ir anotando os resultados que não tem erro. Qual que é a estratégia que eu vou deixar para você? Depois que der 5 jogos sem bater, e você vai ver que é muito difícil dar 5 jogos sem bater, o over 2,5, você entra no over 2,5, que para cobrir também é muito mais fácil. Então 5 jogos sem bater, você entra no over 2,5. O que é diferente aqui é que o jogo é mais rápido em relação ao Bet365, vamos assistir esse jogo aqui para vocês entenderem. E o jogo só tem 4 lances. Então a gente precisa do over 2,5. Então se nos primeiros 2 lances não saírem gol, a gente já sabe que é hedge. Então aqui saiu gol no primeiro lance, vamos ver se vai sair agora no segundo. Vamos acompanhar. Não saiu. Se não saiu gol, a gente já sabe que a gente teria tomado um hedge nessa. Então a estratégia é essa, a gente vai esperar 5 hedge, como se fosse, como se a gente estivesse tomando 5 hedge, e depois vai entrar no próximo jogo. Tem uma outra estratégia que é mais difícil de pegar, e é por isso que eu tenho o site de análise, que ela é a seguinte. Saiu gol. Se você esperar 10 jogos, é muito difícil, cara. Às vezes acontece uma vez no dia, às vezes nem acontece. Ficar 10 jogos sem sair, cara, você pode entrar com uma unidade um pouco mais pesada, se você tiver essa disponibilidade aí de ficar monitorando, aí bateu. Se você tiver essa disponibilidade, pode entrar, porque a gente pode ter muito alta logo na sequência. Só que é muito difícil você ficar monitorando 10 jogos, é chato. Eu estou procurando algumas parcerias aí para desenvolver algo que analise isso para a gente. E aí no futuro eu vou soltar isso, fazer um grupo, alguma coisa. Mas por enquanto, pega essa dica de graça. Se você conseguir esperar 10 jogos sem bater, o décimo não bateu, entra daí em diante. Se você for cobrindo duas ou três vezes, com certeza você vai pegar um green, beleza? Lembrando que nada é garantido, né? O Red sempre vem, faz parte da nossa vida aí de trader, de apostador. Então o Red sempre vai vir, mas eu gosto muito da Best Fair para o Over 2,5. Na minha concepção é muito melhor que a Best 365. O depósito funciona muito bem por Pix. O saque também não é na hora, mas você faz o saque por Pix. Dá quase 5 horas, já cai na conta. Então, cara, bem tranquilo. Eu prefiro a Best Fair para o Over 2,5. Fechado? Valeu. Aquele abraço. Olá, coach, compartilha, comenta, dá aquela moral aí para nós, né? Valeu.